Opa, e aí tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar explicando, mostrando e ensinando como desenhar passo a passo o Leonard Carr, beleza? Nova skin aí do Carr, do Brown Stars, ok? Aquela skin que ele tá com uma cabeça de sapo e tal, como vocês já sabem aí, beleza? Então pessoal, o material que eu vou usar pra esse desenho vai ser um lápis HB2 da MAPED. Vou usar também uma canetinha Nankin da Unipin Fine Line ponta 08, uma borracha pretinha e um apontador, ok? Então pega o material de desenho aí. Ah, e não esquece pessoal, quer ver mais vídeos assim como esse, aqui em cima tá rolando uma playlist, tá? Com todos os desenhos de Brown Stars que eu já fiz aqui no canal, todos de como desenhar passo a passo. Então dá uma olhadinha no desenho lá, depois vem pra cá, ok? Então pega o material de desenho aí e vem pro vídeo. Bom pessoal, vamos desenhar então o primeiro passo aqui para estar desenhando o Leonard Carr, né? Vai ser começar com um círculo, tá bom? Um círculozinho aqui assim mais ou menos, ó. Feito esse círculo aqui, um círculo bem redondo, tá? Tem um círculo aqui, diminuindo aqui assim, essa parte de cá a gente faz uma linha aqui assim, ó. Depois disso, puxamos essa linha lá pra cima agora aqui, ó. Dessa forma assim, tá? Fica um pouquinho maior a cabeça ali. E aqui embaixo a gente só arredonda aqui, ó. Acompanhando aquele círculo, primeiro que a gente fez o círculo ali, ó. Acompanha bem direitinho esse círculo de cá. Feito isso, já puxamos uma outra, um outro círculozinho aqui, ó. Meia lua, na verdade, né? Puxamos a linha aqui. Beleza? Feito isso, pessoal, puxamos agora aqui assim um círculozinho aqui em cima, ó. Dessa forma aqui. E outro círculozinho aqui assim também, ó. Beleza? Feito isso, puxamos a linha aqui, ó. E vamos arredondando ela pra lá, ó. Cruza esses dois círculos daqui. E encostamos aqui, ó. Puxamos mais um novo círculo aqui assim. E mais uma meia lua aqui dentro, ó. Beleza? Feito isso, puxamos agora aqui uma setinha pro lado aqui, ó. Puxa pra cá primeiro uma linha. Outra linha pra lá, ó. E fecha uma setinha aqui, ó. Beleza? Feito isso, puxamos agora aqui um pontinho aqui, ó. Um círculozinho pequeno aqui. E outro círculozinho pequeno aqui também. Depois disso, vamos puxar uma meia lua bem aqui embaixo, ó. Assim, ó. Dessa forma assim, tá? A gente fecha essa meia lua agora aqui. E botamos dois tracinhos aqui, ó. Um. E dois, ó. E a partezinha da cabeça tá quase, quase pronta, tá? Vamos circular bem agora a parte do desenho aqui, ó. Circular bem essa parte de cá. Assim. A gente traz pra cá. Aqui também, ó. A mesma coisa. Puxa aqui. E aqui também, ó. E termina aqui assim. Puxamos só uma linhazinha aqui no meio pra dividir a parte da boca, né? E essa parte de cá já tá prontinha. Fazer agora a parte de baixo do corpo dele, tá? Puxamos agora aqui um circulozinho aqui assim, ó. Bem pequeno mesmo, tá? Outro círculo aqui assim, fazer a mãozinha depois, ó. Vem aqui assim. Deixa essa areiazinha ali. E agora a gente puxa aqui uma linhazinha pra cá. Faz o topzinho dele aqui, ó. Depois disso, a gente puxa aqui o bracinho dele pra lá, ó. Puxa bem a voltinha aqui assim. Leva esse braço até lá, ó. Aqui também. Aqui a gente vai fazer uma linhazinha pra cá. Fecha um quadradinho aqui, ó. Prontinho. Aqui a gente faz um circulozinho também pra fazer a mãozinha depois, ó. Já puxamos aqui a parte do cogumelo que tem na mão ali, ó. Puxa aqui uma linha pra baixo. Outra linha aqui, ó. A gente faz uma divisorazinha aqui. E vai encurvando agora aqui pra fazer o cogumelo dele, ó. Assim, beleza? Temos um circulozinho aqui, outro aqui assim, mais um aqui e outro aqui assim também. Fechou ali, né? Vamos fazer agora a parte da mãozinha aqui, ó. Puxamos um dedinho aqui. Beleza? Leva essa mãozinha pra lá, ó. Aqui embaixo também. E aqui a gente faz dois dedinhos que faltam aqui agora. Um, dois e três. Puxamos a linhazinha aqui. Pra lá. E aqui também, ó. Beleza, pessoal? A parte da mãozinha já tá pronta ali, né? Fazer a parte de baixo da outra mão agora aqui, ó. Puxamos um dedo aqui. Mais outro aqui. Mais outro dedinho aqui. E mais um aqui embaixo, ó. Com isso, a gente faz uma voltinha aqui, ó. Já puxa a manguinha aqui da roupa, ó. Assim, tá? Depois disso, a gente pega esse buracinho e leva pra cá. Feita essa parte de cá, pessoal, vamos fazer a parte agora do carrinho dele ali embaixo, ó. Puxa uma linha pra lá. Outra linha aqui assim, ó. Um pouquinho mais pra cima aqui. E fecha essa linha do lado de cá, assim, ó. Feito isso, vamos fazer uma voltinha aqui pra fazer a parte da roupa. Terminar a roupa aqui, ó. Tá prontinha a parte do corpinho dele aqui, tá? Agora vamos puxar aqui, ó. Um circulozinho mais ou menos aqui assim. Mais um outro circulozinho aqui dentro, ó. Um pouquinho pro lado ali, tá? E mais um aqui dentro também, ó. Agora a gente faz dois olhinhos aqui. Um e dois, ó. Feito isso, puxamos agora aqui a linhazinha quadradinha assim, ó. Leva pra lá. Encosta aqui assim, ó. Quando chegarmos aqui, a gente faz uma linhazinha aqui, tá? E depois puxamos essa partezinha pra baixo aqui e leva pra cá também, ó. Beleza? Lembrando, pessoal, vai pausando o vídeo, se não for assim, fazendo a sua casa, tá? Bem devagarzinho, pausa o vídeo que tu vai conseguir ter certeza, beleza? Puxamos um círculo aqui, mais um outro círculo aqui. Puxamos um outro pra baixo aqui, uma linha, ó. Assim mesmo. Termina aqui. Mais um outro aqui. Termina aqui assim. Puxamos mais um outro aqui, ó, pro lado de cá. Aqui assim, mais ou menos. E fizemos agora aqui um círculozinho aqui e outro círculozinho aqui, ó. Fechamos agora essa parte de cá. Aqui embaixo também. Temos as rodinhas agora aqui, ó. Uma pra cá. Aqui assim. Outra rodinha aqui, ó. Puxamos aqui. Puxamos aqui. Aqui também. Mais uma outra rodinha aqui. Deixa pra cá. Puxamos aqui também. Assim também, ó. Duas rodinhas aqui. Uma aqui, né? Fazer agora a linha pra cá, ó. Pra baixo. E aqui. Já fechamos aqui o carrinho, né? Vamos fazer só as linhasinhas agora aqui, ó. Uma. Duas. E três, né? E aqui a mesma coisa, ó. Puxamos uma. Duas. E três. Tá vendo? Puxamos só a alavanquinha que tem aqui agora no carrinho, ó. Pra cá. Uma linhazinha aqui. Aumenta um pouquinho aqui essa linha, ó. Assim. E tá prontinho o nosso queridíssimo Leonard Carr, beleza? Aqui tem uma alavanquinha que puxa aqui também, ó. Assim. Tá prontinho o nosso Leonard Carr aí pra vocês, tá bom? Lembrando, pessoal, que agora eu vou estar usando a canetinha Nankin, tá? Pra fazer todinho o contorno do desenho, beleza? Pra isso, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo pra não ficar muito, muito demorado pra vocês aí, tá bom? Então eu já volto. Tchau. 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 Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu vou passar aqui, de verdade, passar a borrachinha no desenho, tá? Pra tirar um pouco dessas marcações dos lápis aqui, né? Lembrando, pessoal, não se esqueçam, tá? De deixar um curtir aí embaixo se você realmente gostou do vídeo, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos no seu WhatsApp, Facebook, Instagram, onde vocês conseguirem compartilhar pra que mais pessoas possam aprender a desenhar o Leonard Carr, né? Lembrando também, pessoal, que aqui embaixo na descrição tem várias e várias playlists de como desenhar vários personagens aí, tá bom? Tanto quanto Brown Stars, quanto Pokémon, Dragon Ball, tudo que você quiser desenhar aí, praticamente tudo, tem nas playlists aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Vou assinar meu nomezinho aqui, né? Como vocês já sabem, quando eu assino o nomezinho quer dizer que está acabando este vídeo, né? Mas vai ter o próximo, com certeza, tá bom? Então fique à vontade pra assistir mais novos vídeos aí. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Ah, e não esquece, se inscreve no canal, ok? E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Fui! Opa, obrigado por assistir o vídeo até o final. Já que está aqui, você poderia dar uma curtida no botãozinho aqui embaixo. Já aproveita e clica na foto do lado esquerdo da tela e se inscreve no canal. É rápido, fácil, não custa nada e você não vai perder os próximos vídeos. Falando em vídeo, sinta-se à vontade para escolher um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela. Se realmente gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.